...vão cruzando a seta dos 100 metros finais e Briscoe traz a vitória segurada. 2 e 3, copo de vantagem, Camafeu na dupla, cruza uma faixa final. Primeiro Brisco, segundo Camafeu, terceira colocação pertencendo à Independência, depois Rana de Rio, Bruna, até a última, foi Pérola Nobre. Vamos aguardar o placar.